O que? Matrix? Pegou você? O que é isso? Siga o coelho branco? Toque, toque! Aí é um frio daquele que dá uma geladinha nos ossos, né? Exatamente. Agora deve estar uns 12, 13 graus, eu acho. Eu estou no Rio de Janeiro, na Tijuca. Só que assim, tem um detalhe, tá? Eu estou num quarto nesse apartamento, que é um quarto mais frio do que o resto da Tijuca. Sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, todos os quartos que eu fico, em qualquer lugar que eu esteja, ficam mais frios. Eu acho que eu tenho ectoplasmia. Ectoplasmia? É, sabe aquele efeito poltergás? Sabe quando você está perto de um fantasma e fica mais frio? Claro, sempre que eu estou perto de um fantasma, isso acontece. Então, eu acho que rola isso comigo. Eu tenho essa parada, assim. Eu acho que o ectoplasma é uma mistura do seu corpo mais sólido com a sua energia mais sutil. aparece em forma de fumacinha. Sabe aqueles desenhos que o bruxo vira fumacinha? Ectoplasmia. Tem gente que faz isso mesmo, né? Tem mediunidade para fazer isso. E o lugar que tem ectoplasma, ele fica mais frio. E todos os lugares que eu fico, eles ficam mais frios. É um... Você tem mediunidade? Eu tenho. Só que, assim, em termos de ectoplasmia, eu nunca... Não sei de nada, não. Eu só sei que as coisas ficam frias. Eu sempre tive muitas experiências, assim, mediúnicas, desde que eu nasci. Eu não sou nenhum Chico Xavier, não, tá? Só para... Você perguntou que nível. Eu não sei bem te responder. Tipo, eu não sou o Chico Xavier. É, tô muito, muito longe disso. Não, assim, não sou nenhum fiscal de nível também. É só nível de curiosidade. Ah, sim, eu tô tentando te passar, assim. Mas tem um detalhe que eu já acho sensacional, que é... A Ana Gabriela lembra dos sonhos de uma forma, assim... É, eu, assim, eu tive... Eu acho que eu sou também, em algum ponto, mas de uma maneira bem leve e discreta. Porque eu tenho muitas experiências especificamente com sonhos. Então, eu já tive uma experiência bem forte, assim, num sonho de sonhar com pessoas e, no sonho, perguntar, tipo, assim... Nossa, o que tá acontecendo aqui que tem esse tanto de gente morta no sonho? E aí, uma pessoa que já morreu falou assim... Não, cara, relaxa. Você tá tendo um sonho e aqui é o momento de você topar com essas pessoas. Não precisa se assustar, a pessoa falou. E aí, eu me assustei pra caralho, né? Porque, óbvio, né? E eu lembro que tinha uma criança que corria, assim, pela casa, né? Na onde tava acontecendo o sonho. E aí, eu perguntava, assim, pra essas pessoas que estavam no sonho, que já... Que são mortas. Perguntava, quem que é essa criança, né? Que parece que me conhece e fica correndo. Quem que é? Quem que é? Me chama pelo nome, eu nunca vi. E aí, mano, absurdamente, a pessoa falou assim... Não, calma, uma hora você vai saber, uma hora você vai saber. E eu fiquei muito assustado com isso, véi. Eu fiquei muito assustado e acordei. E aí, depois, teve outros episódios que remetem a essa experiência. Mas eu tive uma experiência também, de uma vez, com um amigo... Que fez uma festa. E eu não pude ir na festa. E aí, durante a festa acontecendo... Eu tava na minha casa, dormindo. Eu sonhei que eu tava naquela festa. E eu sonhei que eu conhecia uma pessoa naquela festa. E aí, passou uns dias, né? Eu nem levei a sério esse sonho. E eu comentei com um amigo meu. Eu falei assim... Nossa, acabou que eu sonhei que eu tava na festa, né? Não deu pra eu ir, mas eu sonhei que eu tava lá. E conheci uma pessoa assim, assado. E ele falou assim... Cara, tinha exatamente uma pessoa assim nessa festa. E eu não sei quem era. Porque foi junto com uma amiga minha. Essa pessoa era uma pessoa desconhecida. E, tipo assim... Rolou esse negócio estranho também, tá ligado? Então, eu acho que... Enfim, eu nunca fui atrás de estudar ou entender profundamente. Mas eu acho que, de um certo nível, rola umas coisas assim também. Isso é muito bizarro. Mas é o tipo de coisa que, em algum momento, te alcança, né? Não importa a sua conexão com essas coisas. Isso vai chegando em você de alguma forma. Exatamente. Mas você ficou assustado especificamente do sonho com essa criança? Ou você fica estranhando quando você tem mais sonhos lúcidos, assim, no geral? Não, eu fiquei assustado nesse, em específico. Porque eram pessoas mortas. Ah, tá. Sabe? Então, assim... O principal porta-voz do sonho era o meu avô falando comigo, tá ligado? Tipo assim, não, isso realmente tá acontecendo. Ou algo assim. Eu faço técnicas de... Envolvendo sonhos pra ter sonho lúcido, que eu já tive. Aprendi a ter. Tenho sempre. Faço técnicas também pra recordar sonhos, pra entender um pouco o que tá acontecendo. Qual técnica você usa pra recordar sonhos? Cara, o principal é acordar e anotar. Você anota na mão ou... Anoto no celular. Anoto no celular. Eu uso muito o Google Keep. Pra tudo, praticamente. Pra tudo. Pra escrever, eu uso o Google Keep. Pra fazer lista de mercado. Pra anotar coisas, tá ligado? Tipo, é o meu grande bloco de notas, o Google Keep. Porque os sonhos acontecem muito rápido, né? Às vezes a gente acha que passa a noite inteira sonhando, só que não. São segundos. E a gente esquece muito fácil. Eu tenho esse problema que eu acho foda. Eu esqueço em um segundo. Eu tenho sonho e eu penso, caraca, isso é muito marcante. E aí eu não faço nada em relação a isso. E aí passa uns 15 minutos e você fala, caraca, o que era aquele sonho que me marcou pra caralho mesmo? Esqueci. Bala. Você já sabe se eu vou aceitar? Eu não seria um oráculo se não soubesse. Mas se você já sabe, como posso decidir? Você não veio aqui para tomar uma decisão. Você já decidiu. Está aqui para tentar entender a sua decisão. Tem outra técnica em relação a sonho lúcido, né? Então, como identificar que você está sonhando e não acordar por causa disso, né? Que é normal. Inclusive, no começo, quando você começa a perceber que é possível ter um sonho lúcido, você, durante o sonho, você se dá conta que está sonhando e você acorda. É chato isso no começo, mas tem como desenvolver o fato de não acordar e você ter controle do sonho. Existe técnica também para você... Já fiz isso, mas é muito difícil, que é você acordar e voltar no mesmo sonho. Já consegui fazer isso poucas vezes, mas rola. Mas é super difícil. Mas você fez isso de forma controlada? Porque a sensação que eu tenho é que eu já fiz isso, mas meio que sem querer. Não, de forma controlada. A ponto de, tipo assim, putz, acordei, quero voltar, dormir e vou continuar no mesmo sonho. Mas é extremamente difícil, extremamente difícil. Não sonho. Eu já falei muito isso no Infinito Cast, mas eu vou falar de novo que é... O meu grande problema da vida é justamente esse. Quando eu estou quase acordando, eu sempre quero voltar a dormir. Porque eu acho que sonhar é melhor que ver. E aí acaba que eu fico muito preso no sonho e quando eu acordo eu já não lembro mais e eu perco tudo. Mas eu estou trabalhando nisso. Estou melhorando. Você tem anotado mais, Daniel? Eu tenho anotado mais. Eu tenho lembrado mais sozinho, eu acho. Sem nada. Em 2019, eu fazia engenharia e mudei de curso. Larguei a faculdade e fui fazer administração, que eu faço atualmente. E aí nesse processo, né? Tipo assim, nos dois meses ali de ápice dessa transição, que foi algo que foi muito significativo pra mim, eu tinha um sonho muito louco, cara. E eu lembro que era tipo assim, eram sonhos que tinham muita mensagem por trás, tá ligado? Tipo, eu fazia terapia na época e eu chegava, sempre que eu chegava na sessão com a minha psicóloga, eu contava pra ela o sonho e ela fazia um monte de insight comigo. E foi uma época que, tipo assim, o sonho me ajudou muito, tá ligado? Porque fazia eu entender algumas coisas que às vezes eu não tava entendendo. Então era tipo, sei lá, uma conversa minha comigo mesmo ou algo assim. Mas o sonho, eu acho que ele tem muito essa função de ser algo que a gente não controla. E por isso, mostram muitas verdades que a gente tem que ver, a gente tem que bater de frente. Mas como é algo que a gente não controla, ele chega na gente sem que, sabe? Sem se preparar praquilo. E aí ele acaba sendo muito potente. Sim. E eu acho que o sonho tem muito isso, de você perceber o que tá ali pra você. Porque é muito fácil você viver e simplesmente ver uma coisa como uma coisa e não ver uma coisa como um significado além do que aquilo é, né? Sim. Do acontecimento. Eu acho que a grande questão, principalmente do sonho lúcido, é você ter uma sagacidade, tá ligado? De você sacar coisas do tipo assim, não, isso aqui não é real. Sabe? E é difícil hoje. É difícil isso porque às vezes acontecem umas coisas bizarras e você não se toca disso. Sei lá, você tá conversando com um animal, tá ligado? Que é um sonho que talvez possa ser comum. Mas não é difícil ter um animal falante no animal. Ou você tá numa casa que você nunca viu ou algo assim. Só que às vezes você tá no sonho e você só tá no flow do sonho, né? Você não se questiona, tipo assim, como assim tem um animal falando? Tudo aquilo faz sentido, né? Pra mim isso acontece muito. Eu vejo algo que não faz sentido, mas no sonho, pra mim, tudo aquilo faz sentido. Eu já contei vários sonhos aqui no Infinite Cast, que são sonhos que não tá acontecendo nada de fato, mas eu sei que tá. É muito comum pra mim ter uma gincana, um jogo acontecendo, só que não tem ninguém lá. É vazio. Só que eu sei que tem uma gincana rolando, uma brincadeira, um jogo em curso. É, tem uma parada que acontece antes do sonho, que é importante para o sonho, que é prestar atenção. Isso que você falou, Azane, de ter um entrego absurdo acontecendo e você não se dá conta. Muitas vezes a gente tá no estado de vigília, a gente não se dá conta das coisas absurdas que estão acontecendo no estado de vigília, assim. Não se dá conta em muitos níveis, assim, em níveis básicos, né? De percepção... Sei lá... Enfim, até percepção política, percepção de tudo, percepção política, percepção do sentido das coisas, de por que você tá fazendo determinada coisa. Ou então, assim, um exercício de memória, sabe? Tipo, você quer lembrar do seu sonho, mas você não lembra nem o que você almoçou. Como é que você vai lembrar do seu sonho, sabe? Então, quando a gente começa a prestar mais atenção também, quando a gente tá acordado, isso muda completamente o nosso sonho. A gente começa a ter mais acesso, sabe? É como se a gente abrisse umas portas, assim. É, eu acho que faz parte de um grande processo, né? Então, assim, você quer desenvolver a sua memória de sonho, você desenvolve também a sua memória da vida real, tá ligado? Então, mas isso que você falou aí do Danilo, isso aí que você falou, Danilo, de gostar, de sonhar, eu lembrei do... Não tem como falar de sonho e não falar do filme Inception, tá ligado? Ah, eu adoro. E tem até um trecho, né, que eles... Eu não sei que parte também, que altura do filme, que eles passam, assim, por um lugar que é um monte de gente sonhando, que passam o dia inteiro sonhando. Eu lembro disso. Que é uma galera que, tipo assim, fica viciada em sonhar, porque no sonho tem uma vida melhor, né? Porque você consegue... E o sonho, ele dura, ele tem uma duração, né? É muito... Então, é um espaço, assim, meio escuro, com um monte de leito de cama, assim, e a galera toda deitada sonhando. factível, né? Se fosse real, é algo que eu acredito que aconteceria, sim. Por que não viver na base do sonho ali, sendo que... Mas como assim, factível, se fosse real? Se realmente existisse aquilo que o filme propõe, sabe? Se realmente existisse... Ah, tá, propõe a tecnologia do filme. Se realmente existisse uma máquina de entrar no sonho das pessoas e de forçar o sonho lúcido, eu acho que existiria, de fato, aquele tipo de coisa. De certa forma, eu vejo como análogo. O que eu vou falar agora é idiota, mas estejam comigo aqui nesse pensamento. Em certo momento da vida, começaram a se popularizar no Brasil as lan houses, que os jovens, eu incluso, pagavam para ficar um tempo no computador jogando um jogo. Muito comumente, CS, né? E eu acho que a ideia de sonhar é tipo isso. É tipo você poder pagar... Essa ideia da origem, né? Do Inception. É você ter esse controle sobre... Pô, vou pagar aqui um preço X e vou conseguir passar tantas horas inserido nesse sonho. Ou inserido nessa atividade aqui que vai ser muito prazerosa. E a impressão que eu tenho é que o sonho, ele é uma versão, assim, mil vezes mais poderosa, com um potencial infinito em relação a outras coisas que as pessoas usam para passar o tempo. Por exemplo, jogar videogame. E ir para lan house, né? Que era algo que se fazia antigamente. Não sei se faz tanto assim hoje em dia. Será que hoje ainda existe lan house? Lan house existe mais em cidades muito pequenas, né? Não, existe. Super existe lan house. Só que não bomba tanto quanto era antigamente. Mas o foco da lan house mudou porque mudou o acesso, né? Então, tipo assim, a questão era você vai numa lan house para ter acesso a algo que você não tem em casa. Que é o quê? Um computador que roda o CS. Não era comum. Hoje você tem em casa um PC gamer com microfone, tá ligado? Rodando o jogo da época. E hoje é mais acessível isso. Mas eu acho que é uma simulação, sim. De realidade, né? Não é à toa que o Simple Life, tá ligado? Esse jogo? Simple Life. Simple Life foi um dos primeiros jogos de extensão de realidade virtual que fez sucesso pra caralho. Porque era uma... Você criava um personagem seu ali e uma realidade dentro da internet, no mundo virtual, de fato. Sim. É uma das teorias que, enfim, tem se difundido mais hoje do universo, assim, que a gente vive, é essa teoria de que a gente vive já numa simulação, né? Isso que a gente vive é um programa. É a teoria da Matrix, né? Só que é essa parada, assim. Tipo, aí a gente pode fazer uma analogia, né? O sonho também seria uma Matrix. Daí você acorda e você se vê. Só que você descobre que você está em outra Matrix. E aí você pode sair dessa Matrix e você vai ver que você está em outra Matrix. De alguma forma, faz parte da existência ser parte de uma programação. E daí a gente vai sempre ficar procurando quem é o programador, né? É sempre isso. Dentro desse looping aí da Matrix, né? Então, tem algo rolando atualmente em relação à inteligência artificial, né? Então, assim, até que ponto é o limite da inteligência artificial dela criar uma nova inteligência artificial a partir dela? e aí como controlar isso, tá ligado? Que é algo meio que cai nessa Matrix. Então, como você controla uma inteligência artificial até o ponto que ela não sabe que ela é uma inteligência artificial? Porque a partir do momento que talvez ela... Ou um algoritmo, tá ligado? Até que ponto um algoritmo sabe que ele é um algoritmo e que ele não pode... Sim, ele tem a ciência de si mesmo, de quem ele é, de se reconhecer, né? Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. E aí cai nessa... E aí cai nesse looping, tá ligado? Quem não garante que isso já não aconteceu em algum momento? Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Aquele... De quem é aquele... Aquele filme, Inteligência Artificial? Steven Spielberg. Steven Spielberg. É do Spielberg. Aquele filme tem uma imagem fabulosa, que é a imagem daquela fada azul do fliperama. O menino tá procurando a fada azul, porque dizem pra ele que ele só vai ser o menino real quando ele encontrar a fada azul. Ele sai em busca da fada azul. E aí se foge tudo, a gente vai chorando junto com ele, que merda e tal. E quando ele encontra o fliperama, a fada azul aparece, a fada azul vai falar com ele, daí o fliperama quebra. Né? No momento em que vai falar pra ele como ele faz com o seu menino real, né? Esse momento da quebra da fada azul é o momento da realidade, né? Quer dizer, da realidade humana. Porque até o ponto onde tudo já é programado, a gente não pode dizer que é humano. A gente só pode dizer que é humano quando o negócio falha, né? Sim. Quando quebra. E aí a fada azul vem e quebra. Talvez seja nesse momento que ele se torne humano, que ele se reconheça humano, né? Eu acho que é assim que se pensa, né? Algo que é humano é algo que é passível de falha. E quando a gente pensa em máquina, é algo... Tem uma brecha, né? Algo passível de validade. Isso é muito presente quando a gente vai ver qualquer coisa relacionada à xadrez. porque... É muito bizarro. Tá rolando atualmente a Copa do Mundo xadrez. Que, embora tenha esse nome, não é o campeonato mais importante de xadrez, não. Mas é importante, é importante, é importante. E eu tava vendo hoje um jogo do Magnus Carlsen, que é o melhor jogador do mundo, né? Ele é... Porra, ele é disparado o melhor do mundo. E ele empatou um jogo hoje que, na análise, ele poderia ter ganhado. Tipo, tinha uma jogada que ele poderia ter feito que ele teria ganhado se ele tivesse feito aquela jogada. é foda, porque você espera que o melhor jogador do mundo, e ele é absolutamente o melhor jogador do mundo disparado, você espera que ele faça a jogada. E a máquina faz essa jogada. Tipo, a máquina demora cinco segundos pra ver isso. Só que ele... Não, ele tentou fazer uma jogada que parecia ser mais inteligente, mais sofisticada, mas acabou levando a um empate o jogo. E aí você fica realmente... Porra, você fica de cara com a realidade que é porra, a máquina conseguiu ver aquilo em segundos. Porque a máquina tem esse poder de cálculo matemático, bruto, que faz parte do xadrez, que é cada jogada você tem um milhão de jogadas possíveis. Sim. Mas eu, tipo assim, eu acompanho até hoje o CS, cara. Assisto o campeonato e acompanho os times atuais e tudo mais, que é uma coisa que eu curto pra caralho. Conheço os jogadores e tal. E acho que, tipo assim, de um ano pra cá, nos principais campeonatos, criaram um bot que prevê a chance do time ganhar durante a partida. As partidas de CS duram um minuto e meio, um minuto e cinquenta, se eu não me engano. Começa a rolar as partidas, o bot começa a fazer previsão de acordo com uma fodida análise de dados cadastrados que ele tem de cada jogador, de previsão e tudo mais, de chances de algo acontecer na partida. E durante a partida ele vai mostrando, assim, um gráfico, qual a chance de qual time ganhar aquela partida. E, cara, eu acho particularmente isso extremamente broxante, tá ligado? E é surreal. E é bizarro, porque, assim, eu não sei, eu nunca vi ele errar. Tanto que, tipo, assim, quando tem exatamente uma... Só que, por exemplo, tá num cenário, assim, falta dez segundos pra acabar a partida, não tem chance nenhuma do outro time ganhar. Ele nunca dá cravado 100% de chances daquele time ganhar. Fica sempre 98, 97, sabe? É matemática, né? É uma parada pura. Ele mostra, durante a partida, ele tem uma barrinha dizendo quem tá com a vantagem. Mas, tanto é forte a máquina aplicada ao xadrez que, às vezes, uma vantagem pra máquina não é uma vantagem pro humano. Porque, sabe, aquela vantagem só existe se o cara acertar uma sequência de jogadas absolutamente improváveis de um cérebro humano conceber. É muito comum o cara tá analisando uma parte do xadrez e falar, então, nessa jogada, nesse momento aqui, o cara podia ter feito essa jogada. Mas essa jogada aqui é basicamente impossível pra um cérebro humano pensar porque ela é bizarra. Não faz sentido. Tipo, é uma jogada que não faz sentido, mas quando você faz vários cálculos muito detalhados e muito pequenininhos, aquilo começa a ter uma aplicação real. E o xadrez permite muito isso, né? Porque o segredo é basicamente você construir ali diversos cenários de acordo com a jogada que você vai fazer. E a parada é essa, porque você olha um cenário abrangente, digamos assim, e você pensa várias jogadas. E se tem um detalhezinho que muda, eu, por exemplo, que sou absolutamente iniciante do xadrez, penso, ah, não mudou nada. Mas num nível absurdo de xadrez, num nível máximo, cara, muda um peão de lugar, muda tudo. Eu imagino que devo estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. A sensação que eu tenho é essa. Eu jogo xadrez é uma coisa que o meu cérebro vai muito, muito tranquilo. Eu passo o meu tempo jogando xadrez. A gente teve que fazer uma pausa aqui, eu joguei umas partidas de xadrez. Eu achei ótimo essa risada. Quem faz isso, cara? Tá ligado? Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. A coisa do improviso é sensacional, né? A única regra do improviso é o seguinte, tudo que eu proponho para quem está comigo em cena, a pessoa tem que topar. Você diz sim. Não importa o que eu falar, você topa. Vai, entendeu? Posso falar uma coisa absurda. Você diz sim, vamos. E você abre uma possibilidade, sabe? E daí, nesses jogos, rolam quebras, né? Que geram outros jogos, né? Tipo, não é um jogo que vai computando um monte de coisa assim para ver quem ganha e quem perde, né? É um jogo que acontece na quebra. É um jogo que você precisa, que você subverte total isso, né? Da coisa da pontuação, né? É um jogo que a regra é não ter regra, né? Entendo isso. E eu gosto. Eu acho que fazer o Infinito Cash, às vezes até fazer o Falando em Poesia, é um pouco isso. Porque a grande beleza do improviso é criar algo que não se está esperando. É, hoje eu acordei cantando o Maurício Matar, tava com a música do Maurício Matar na cabeça. Eu editei essa porra desse episódio e fiquei com o Maurício Matar na cabeça o dia inteiro. É, é foda, não tem como não. E no final, porra, um cara muito romântico, só apenas um cara muito romântico. É, pô, essa música é... Eu nunca tinha tentado para o final do clipe dele que o cachorro lambe a boca nele apaixonadamente. Já assistiu o clipe do Maurício Matar? Vou assistir agora. Do... É... Bota Maurício Matar, é muito romântico. Gente, eu nunca tinha tentado com esse cachorro. O cachorro faz? Lamba a cara dele. Dá um beijão de língua no Maurício Matar. É verdadeiro. Eles são um cachorro muito afetivo que lambe a cara dele. Eles são muito amigos. Clipe muito romântico, é isso? Exatamente esse. Eu acho esse nome ótimo. O clipe muito romântico. Não é só um cara muito romântico, é um clipe muito romântico. É o que você deixou no comentário, né? Eu deixei o comentário no clipe muito romântico. A gente, né? Você também deixou. O clipe tem uma pegada meia novela, né? Total. É. É muito bom porque, tipo, caraca, eu tô aqui e ela não tá aqui comigo. Tipo, ela tá ali, ela não tá me apreciando. É muito ruim. Aí, tipo, eu sou um cara muito romântico, mas eu não tô podendo botar isso em prática. Aí, ele e um labrador. E aí, ó. Isso. Narra aí o clipe. Agora apareceu uma moça e ele toca um violão. Faz um... Parece que ele não sabe muito bem umas notas. Eu acho real que ele tá só afundindo. E aí tem uma mulher falando alto, parece com alguém no telefone do lado. É muito bom, né? Agora eu tenho uma... E tem várias cenas dele abraçadinho com o violão, né? Que dó. Agora ele tá, tipo, deitado no quintal na rede, cantando. E aí vai aparecer a mulher também falando, né, perto, tipo, só que sem dar atenção pra ele. Aí cortou pro estúdio de gravação da música. E o Chissuru, tá ligado? Voando. O Chissuru voando. O Chissuru voando. Eu tava rindo disso. Você vê que, eu acho que é no minuto, um minuto e quatro, talvez. Cara, que ele faz um Chissuru. É. E aí ele dá pra mulher, ele fecha o olho da mulher, aí senta a mulher, vai dar uma surpresa pra ela, aí ela abre a mão, assim, ele bota o Chissuru na mão dela, quando ela abre o olho, ela faz uma cara de desprezo, tipo, essa merda que em seu amigo. Que bosta de Chissuru, tá ligado? É isso, é isso. Olha o cachorro lambido. O cachorro da bola lambida na boca dele, tá ligado? É. É aquele beijo. Esse é o melhor beijo da vida dele, cara. Agora ele tirou algo do bolso, adivinha o que é? O Chissuru. Ah, é sério? Eu vou falar, eu vou explicar, eu vou explicar o clipe, vocês não entenderam, eu vou explicar. Porque eu tenho avêndas em peixes e, aparentemente, um cara muito romântico é porque ele tem avêndas em peixes. Provavelmente, ele não tem avêndas em peixes, né? Eu acho que ele tem avêndas em touro, o Maurício Matar. Mas se o beijo não foi ele que escreveu, né? A pessoa que escreveu a música tem avêndas em peixes. E é o seguinte, é isso, o cara muito romântico, ele faz as paradas que são muito românticas, tipo, fazer um Chissuru. Ele fez um Chissuru e não é apreciado. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Mas, cara... Você faz Chissuru, cara? É isso que eu quero te perguntar? É isso que eu tô querendo te perguntar? Você faz Chissuru? Eu... Não, não. Não. O Danilo, que o Danilo tá falando que tá se identificando, que o cara é romântico, tem avêndas em peixes e eu tenho avêndas em peixes. Defendendo o Chissuru. Fala, você faz Chissuru? Então... Você já passou essa situação de entregar o Chissuru pra mina e a mina desprezar seu Chissuru? Eu vou tentar fazer o Chissuru agora, cara. Porque eu fiquei com vontade. Ah, vai ser lindo. Eu não faço Chissuru. Inclusive, eu tenho uma coisa assim muito pessoal minha que é... Eu sinto que eu sou capaz de fazer muitas coisas. E... Quando eu vejo que eu tô perto das pessoas e a gente tá fazendo algo e eu penso eu posso fazer isso melhor eu vou lá e faço. Eu sou um líder no conversar por causa disso. Eu acho que eu posso fazer aquilo bem então eu faço. agora tem uma coisa específica na minha vida que eu sou incapaz de fazer que é dobrar papel. A última vez que eu fiz um Chissuru foi no ensino fundamental que a professora falou assim a gente vai ter que fazer um Chissuru semana que vem e aí quem aprender e vir na sala e ensinar os colegas vai ganhar nota a mais. E essa pessoa foi ninguém mais de gameiros do que eu. Foda. Ele era uma criança linda mas agora é um adulto esquisito. Você é um cara habilidoso. E aí eu aprendi cara e tipo assim eu fazia demais eu fazia com papelzinho de trident tá ligado? De chiclete pequenininho. Caralho. E agora eu me toquei que eu nunca mais fiz. E aí eu tenho esse olha o que eu tenho aqui ó é um papelão e aí dentro é um original original não é versões que não deram certo do Politiche Chica que é um livro do Baga que a última vez que eu fui na casa dele eu peguei e trouxe esses papéis pra usar pra alguma coisa. Vai virar a Tsuru. E aí comecei a fazer uns exercícios de experimentação. Foda. E tá fazendo sim muita falta no cinema o Mariusz Matar porque é um ator completo o cara canta o cara dança o cara vende batata e toca violão tira onda. Pelo visto o Mariusz Matar também é incapaz ele deve ter feito um Tsuru bem tosco porque a mulher fez uma cara de desprezo pra aquele Tsuru ou então mulher sacanagem é tudo a dramaturgia da parada a mulher ela pra ela não querer mesmo. É porque são duas mulheres né O Mariusz Matar não fez nem o Tsuru ele não fez porra nenhuma alguém fez pra ele e botou na história Ele abraçou o violão e ele deu o maior beijão no cachorro O cachorro e o joelho é diferente É O cachorro o cachorro tava empenhado eu senti também essa diferença de desejos aí o cachorro tava empenhado falou agora que eu vou pegar esse homem que homem O cachorro se realizou falou gente agora que eu pego esse homem Mas olha eu gostei do empenho eu tô sentindo que daqui vai se formar um clube de discípulos de pessoas muito românticas Adoro Ele falou assim Bem se tiver alguém acordado meu telefone de contato é esse E o Jô Soares ficou puto falou você não quer estar aqui no programa quem tá acordado tu pode ir embora E o Jô Soares ainda rasgou o papelzinho é melhor é melhor do que isso o Jô Soares pega a cola dele você não vai ler a sua cola não eu vou ler então leu tudo e rasga E o Jô Soares em que fim que deu Ah deve estar vivendo a vida né Você iria no Jô Soares Óbvio que eu iria Eu iria também Eu conheço duas pessoas que foram duas pessoas não eu conheço várias pessoas mas em duas ocasiões que foram o Jô Soares cara não foi bom nenhum dos dois eu acho porque o Jô Soares ficou falando em cima deles porque eram duas pessoas jovens da minha idade É Mas o Jô Soares é complicado né Tem uma entrevista antiga que são três mulheres que entrevistam o Jô Soares três atrizes que já morreram e apresentadoras uma delas é a Hebe que é a que ai que merda esses fogos do caralho é o que? Olimpíadas? O Vasco Olimpíadas Isso que eu ia falar o Vasco ganhou de 4 a 1 hoje o Vasco quando ganha comemora por dias Sério? O Vasco ganhou 4 a 1? É Acho que é a primeira vez que o Vasco ganha de 4 a 1 esse ano Caraca Minha avó é Vasco vou ligar pra ela deve estar feliz Ela deve estar mesmo Mas o que eu estava falando o que eu estava falando gente não lembro Tem mulheres entrevistando o Jô Soares uma delas era a Hebe A Hebe manda bala agora as outras é muito difícil cara porque ele quer sempre dominar sabe e ainda tem o seguinte se for uma pessoa no programa dele que ele não vai com a cara Vasco se for uma pessoa lá que ele não vai com a cara ferrou tipo ele vai encerrar rapidinho ele vai meter malho e se for uma pessoa que ele gosta muito também é uma rasgação de seda sinistra então mas a força principal do Jô Soares e a principal fraqueza dele é a mesma que é ele tem uma personalidade muito presente ali o que significa que se ele gosta da pessoa ele vai falar bem da pessoa se ele não gosta da pessoa ele vai acabar com a porra da entrevista sim aí você tem que saber se você está preparado para de repente levar uma rasteira sim eu iria de qualquer forma mesmo que eu ficasse com o cu na mão eu iria eu acho que você você tinha 50% de chance de estar muito bem com ele 50% de chance de estar muito mal com ele e é isso ou seja você não me disse nada né Danilo o que eu quero dizer é que não ia ser morno 50% não ia ser morno ia ser ou muito ruim ou muito bom é isso que eu quis dizer cara eu não estou conseguindo fazer a porra do Tissuru não eu acho que isso tem um simbolismo hein gente esse Tissuru apareceu nesse clipe que é um clipe muito romântico você quer falar alguma coisa da sua vida amorosa como é que está essa parte aí será que você está pensando muito em certas coisas e o Tissuru está trabalhando não é que eu acho que eu estou com um tutorial muito zoado tá ligado porque eu entendi o que é para fazer a pessoa que fazia Tissuru de papel de Trident eu já entendi o que eu fiz errado porra mas ser capaz de ver o vídeo e corrigir seus erros eu já admiro por exemplo eu cara eu não sei dar nó em gravata eu não sou capaz de dar nó em uma gravata eu toda vez que tenho que fazer isso tenho que assistir um vídeo também cara cara mas eu não consigo assistir no vídeo é não é aí é zero paciência de assistir um vídeo é isso não não eu olho eu faço tudo é tipo o Joey aprendendo francês é je m'appelle Claude blá 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 é isso eu vou tentar fazer igual mas é foda cara porque tem uns vídeos que realmente os caras fazem rápido e eu pior que eu passo por isso toda vez que eu vou dar um nó em gravata eu assisto tipo assim uns quatro vídeos até achar um que até desistir da gravata até desistir e botar uma borboleta agora Ana e Gabriela eu nunca vi ao vivo a gente se conheceu literalmente no Falando em Poesia conversando ali que foi o primeiro episódio que que eu gravei foi a primeira conversa que a gente teve que a gente quase bateu o recorde de Freud e Jung recorde de o que? quase sabe então o Freud e o Jung a primeira conversa que eles tiveram durou acho que mais de 13 horas 14 horas alguma coisa assim a gente a nossa primeira conversa teve quantas horas Donilo? acho que foram 8 a gente ficou conversando 8 horas seguidas nossa mas isso ficou gravado? ficou isso rendeu a primeira temporada toda do Infinito Cash é isso rendeu o Falando em Poesia mais 7 episódios do Infinito Cash é isso então na verdade o Infinito Cash é um grande spin-off daquele episódio absolutamente é exatamente isso o nome disso aí que vocês estão falando é spin-off spin-off é uma palavra estrangeira de origem inglesa que significa o que? quando uma parada já apareceu num filme e depois aparece em outro filme você fala pô essa porra aí é spin-off pô tu tá dando uma palestra pra explicar o que é cópia irmão? isso é muito louco mesmo é muito estranho hoje eu tenho a sensação que eu já te conheço muito e é muito estranho nunca ter te visto pessoalmente muito bizarro eu sinto igual aí ó eu sinto igual e é muito doido porque um te suru hein? olha Maurício uma tarta orgulhosa ficou pronto parabéns parabéns você acaba de ganhar o seu selo vai chegar na sua casa não muito maravilha o pássaro até voa um pássaro funcional é um pássaro muito romântico é um pássaro muito romântico é isso agora tem um te suru eu acho que você deveria dar pra pessoa porque você tá apaixonado mas já espera que ela vai ter que cagar pra isso essa pessoa com certeza conhecendo ela ela vai cagar com certeza ah viu porque você no fundo Zayn eu vou te falar uma coisa muito profunda sobre você agora no fundo você é igual o Maurício vai com fé vai no romance sabe mostra o te suru e canta pra ela que vai ser incrível eu ainda mandava uma foto assim tirava uma foto abraçada no violão você é cachorro uma foto do cachorro lamendo na sua cara esse que tá escrito eu não entendi é uma poesia que tá escrita no outro é no caso era né que eu cortei também mas é uma era uma página de um do miolo tá vendo aqui ó só que ele é dobrado assim ele é um livro e aí aqui a página inteira ficou bem bonito eu achei que ficou legal ali também e tô vendo que ele nem vai dar pra pessoa amada e vai ficar livre e feita é perdeu perdeu meu panorama é o seguinte que deveria ter um desejo de matar todo ano esse é o típico filme Rogerinho que dá pra ter todo ano fácil fácil não cansa poderia ser ano que vem de repente o Jason Stetton depois no outro ano o Vin Diesel aí um Christopher Lambert depois o Maurício Matar você vai fazendo não mas aí o nome do filme ia ser o que? desejo de Maurício Matar? já faz uma diagramação no cartaz já desejo de matar Maurício já puxa uma seta faz uma diagramação eu queria muito saber qual seria a reação do Maurício Matar ouvindo as pessoas falando sobre o Maurício Matar vamos ver deixa eu ver o Instagram dele como que é eu tenho a sensação de que ele é meio metido assim que ele é ah eu tenho total sensação eu acho que ele não ia gostar não eu acho que ele só ia gostar de escutar episódios assim sobre ele se a gente tivesse tipo babando muito ovo assim se a gente tivesse nossa cara maravilhoso demais e tal a gente não tá ofendendo ninguém mas a gente a gente é zoé a gente se zoa né então só tem uma pessoa que eu sigo que segue ele que é o Diogo Defante é mas o Instagram dele parece ser um Instagram assim normal é normal não é ruim vai dá uma nota de 0 a 10 pro Instagram dele cara vai 7 justifica é tem fotos profissionais né então tem uma foto dele aqui no set do estúdio da Record gravando alguma novela típica da Record pelo jeito é é é é é é que estão com roupas aqui de quem grafaria Gênesis tem uma tem foto dele antiga com a família foto comemorando o aniversário de alguém provavelmente foto tomando vacina ele tem um videozinho com o cachorro lombando ele gente não aguento não é possível gente tá aqui ó olha o videozinho dele tá no feed principal aqui ó vê o videozinho o cachorro lombando ele é a publicação de que ah tô vendo 15 de julho é esse meu Deus ele tem um caso sério com esses cachorros ah não aquele já passou pra outra 15 de julho nossa eu tava aqui em janeiro mas ele tem um videozinho também dele beijando uma mulher aqui é a Cristiane Torlone será que ele beijou ela depois cachorro gente maior pegação aqui no no elevador gente fez a alegria toda da portaria gente que que é isso caramba isso aqui é o que é novela gente é novela vocês estão fazendo olhando melhor legenda caramba e tem aqui achei a foto dele com o Jô 2015 ele escreveu assim 2015 com esse querido amigo de tantas jornadas Jô Soares ele escreveu errado ele escreveu de tanta jornada Jô Soares mas eu tenho pensado nisso ultimamente e às vezes cometer um erro de português faz parte da estratégia de mágica eu fui chata aqui não não é porque pra mim soa assim que pô Maurício matar gente como a gente ah cara nossa poxa que merda ai meu Deus não não pessoa que eu conheço é de Niterói você sabe de onde que é o amigo da Aline eu não sei porque eu pensei de fora de Niterói automaticamente é porque você pensou Niterói é meu reinado olha tem foto dele com Roberto Carlos gente Roberto Carlos tá sarado né Roberto Carlos tá sarado entra no Instagram do Roberto Carlos é Roberto Carlos tem ah tá aqui Roberto Carlos oficial será que ele faz crossfit vou dizer que sim pra começar a mexer nesses Instagram agora é um capítulo sem volta eu já tava no Instagram fulando 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 é não e o foda é que assim você entrou uma vez no Instagram do Roberto Carlos amanhã já aparece um anúncio do disco dele fodeu é já vamos chamar pro cruzeiro aí na barca de Rio Niterói eu iria num cruzeiro com o Roberto eu iria mas não por causa dele acho que é um clássico acho que é um clássico na vida tipo assim eu me arrependo de não ter ido por exemplo ao show do Vando queria muito ter ido no show do Vando jogar calcinha queria muito e não consegui fazer isso na minha vida sabe quando morreu eu sonhei quando o Vando morreu eu sonhei com o Vando o Vando chegou no meu sonho eu tava numa festa numa casa e aí eu tava no momento dessa festa eu ia pra cozinha daqui a pouco chegou o Vando na cozinha e o Vando me deu uma cantada na cozinha sabe me deu uma cantadão assim na cozinha enfim o Vando veio no meu sonho mas eu nunca fui no show do Vando jogar calcinha é uma coisa que eu queria ter feito você era nova ele morreu mas eu era viva eu podia ter ido jogar calcinha o cara morreu eu não fui é um clássico é tipo um clássico na vida sabe que eu queria ter feito pesquisa Vando pesquisei Vando no Google aí tem as quatro principais perguntas que o Google dá né aí tem assim qual foi o maior sucesso do Vando quantos anos morreu o Vando quem canta a música fogo e paixão aí tem assim quantas calcinhas tem o Vando resposta um ano um ano depois da morte estima-se um acervo superior a 10 mil calcinhas dividido entre a família caralho eu não tava chorando eu não tava chorando gente o Vando eu esperava no máximo nossa quatro mil o Vando além dos shows assim em casa de show o Vando ele promovia vários eventos que eram de fim de semana você comprava um pacote de final de semana no sítio pra ficar no sítio mergulhando na piscina no churrasco não sei o que e com um showzinho do Vando jogando calcinha caralho cara isso olha que rolê eu acho que eu iria eu iria maravilhoso vocês falaram aí eu não iria no Roberto Carlos não então eu iria mas não por causa dele é por causa do rolê como um todo o cruzeiro o cruzeiro não é só o show dele geralmente o cruzeiro tem cassino tem enfim um parque aquático tá ligado eu iria pelo tobogã é tipo assim iria pelo passeio sabe pelo rolê e aí como algo complementar tem o show ali porque é o cruzeiro do Roberto Carlos será que gente vou falar uma coisa aqui eu sei que pessoas ficam ofendidas não tô falando pra ofender ninguém não tô falando em termos antropológicos mesmo me interessa será que as pessoas vão lá no túmulo do Vando botar calcinha eu não tô pensando isso não uma amiga com certeza absoluta volta e meia tem uma calcinha lá e a parada é a seguinte são 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 pessoas em geral que já jogaram uma calcinha pra ele nossa senti agora conhecimentos profundos aí no grupo de fãs do Vando dito isso se você quiser ir lá e deixar sua calcinha ó acabou de ver um caminho de resolver sua questão da vida será que não vai surgir um novo cantor que vai fazer isso? olha você sabe eu vou ser bem sincera com você e você vai rir dessa história mas é verdade na época eu tava pensando muito nisso que perdi o show do Vando e tal o Vando foi pra outra dimensão fiquei pensando nesses outros o que os outros cantores fazem será que tem algum similar e eu lembrei do Biafra e aí eu comecei a falar com a minha irmã falei pô Fê o Biafra não faz nada não aí ela não o Biafra não faz nada só tem aquele negócio lá do voar voar subir que é aquele clipe daquele cara da Azadel ele tá cantando o cara da Azadel tá um control assim quase bate nele aí a gente começou do lado do mar é Niterói é o meu reino meu reino exatamente aí eu e minha irmã começamos a discutir a gente começou a pensar o marketing do Biafra tá a gente pensou pô vamos falar com o Biafra porque a gente sentiu a gente sentiu que a gente precisava dar uns toques de marketing sabe ele tem uma música que se ele tivesse um marketing ele poderia ter uma entrada melhor e a gente pensou em algumas possibilidades todas elas muito ruins assim tipo ah será que o Biafra não pode as mulheres não podem começar a jogar só que a gente já tava na zoeira será que as mulheres não podem começar a jogar Módice pra ele assim imagina a gente indo pro show do Biafra ninguém fazendo nada a gente vai e lançar Módice enfim não ninguém isso seria um desrespeito pra esse ídolo niteroiense que merda né Biafra 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 ou Maurício Matar Alexane Biafra ou Maurício Matar Maurício Matar cara sem sombra de dúvidas Ana o cachorro cara sem o cachorro do Maurício Matar o cachorro aquele cachorro Biafra é low profile cara Biafra é total low profile e ah tem um que eu queria muito ir no show também mas pelo até onde eu sei ele é super metido também mas eu iria no show é Eli Marçant não é Eli Marçant sério eu acho Eli Marçant isso é foda então é porque tem um amigo meu que ele é produtor eu não conheço não esse ele é produtor cultural ele trabalhou muito tempo no teatro que recebia muito essa galera e aí ele cara ele falou que Eli Marçant é um nojo assim cara metido pra caralho mas enfim eu iria total e eu acho que ele tem uma história interessante ele faz aquele show de horas e ele é uma marca o Eli Marçant tem uma história que eu não lembro os detalhes do Canecão e ele ficou isso você lembra você pode falar melhor do que eu mas eu sei pouca coisa também o que eu sei é que ele era desconhecido mas ele queria muito investir na carreira dele ele tinha confiança e aí ele foi juntou um dinheiro e ele alugou o Canecão ele fechou o show dele e aí ele conseguiu lotar o Canecão e a partir de então a carreira dele desluxou é isso é isso você falou melhor do que eu falaria eu acho isso foda é mó iniciativa né é ao mesmo tempo também não sinto que dá pra fazer isso hoje em dia shows aleatórios que vocês já foram no Japão eu viajei por vários estados eu tentei visitar e eu visitei todas as regiões e numa dessas viagens especificamente em Sapporo tinha eu tava lá pra um festival muito famoso que é o Festival da Neve que junta uma galera lá e botam várias esculturas de gelo numa praça e a cidade enche mesmo fica com muitos turistas a maioria do próprio Japão enfim quando eu tava no Festival de Gelo eu fui num show que tava tendo uma pracinha que caralho era uma eram várias paradas mas uma das paradas que tinha era um grupo de J-pop umas garotas que deviam ter no máximo no máximo estourando 14 anos e foi muito doido porque elas estavam eu tenho foto eu tenho foto elas estavam com roupa de sei lá líder extorcida e tava frio pra caralho tipo menos 6 graus e elas lá tipo assim uh 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 e tinha vários caras velhos na plateia tipo yeah e aí eu fiquei pensando esses caras velhos na plateia tipo é tipo pai o tio dela ou é uma galera que é fã desse grupo de adolescência mas era uma banda famosa assim na região ou eu não faço ideia eu imagino que não mas eu não faço ideia eu só tava lá eu só vi lá e eu nunca mais ouvi falar também é eu acho que eu não tava esperando uma resposta nesse nível de aleatoriedade tá ligado foi muito doido eu vi um show inteiro de J-pop cara umas garotinhas tipo e elas tinham e era eu admirava muito porque elas tinham muita energia e tava frio pra caralho e elas estavam tipo yo yo e aí mas assim muita gente assistindo não 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 era muita gente não era tipo umas 200 pessoas no máximo acho que menos mas não é possível que isso tudo seja família né então não era tinha muita gente que tava que nem a gente olhando mas no meio dessa galera vou escutar que tinha no máximo 100 pessoas o festival tinha mais gente mas o show devia ter umas 180 pessoas no meio se destacava uma galera que tava lá que era um sei lá um grupo de 5 caras 5 5 caras de 40 anos por aí mas é bem provável que fossem 5 pervertidos né o Japão é cheio é pois é é é é provável não tem uma conclusão definitiva só lembro muito marcantemente é engraçado né eu acho bacana a gente prestar atenção no público de cada show né você falando desse público eu lembrei de um show eu não considero um show assim aleatório porque é uma parada que eu curto que eu curtia que eu curto que eu iria novamente inclusive que foi um show que eu fui do Rogério Skylab nossa meu sonho meu sonho ó faz tem que tem que realizar antes de ele morrer vai ser que vai ser não ficar frustrado nem Ana Gabriela com a própria calcinha é e eu vou cara eu sou de dúvidas vai joga a calcinha pra ele porque ele vai gostar também eu vou jogar eu vou jogar ele é super performático cara ele fazendo show ele assim a presença dele é foda sabe ele tem uma presença foda ele tem uma performance foda enfim mas o mais maneiro do show que eu achei mais que eu diria que é mais aleatório mais estranho assim é porque no show no Skylab tem sempre uns super mega fãs do Skylab que ficam colados assim no palco que pegam tem uma hora no show que ele mastiga uma cenoura e vai falando e cuspindo a cenoura e aquela galera recebe toda aquela cenoura na cara sabe cuspida mas ele sabe fã que chora de solçar e grita e grita as músicas assim sabe a letra todinha e vai gritando assim e quando você vai no banheiro assim você encontra com essas pessoas assim esbaforidas sabe meu Deus eu super acredito que eu tô aqui sabe nesse nível e eu falei gente da onde vem essas pessoas assim que tormenta né e ele tem essa galera que fica lá na como é que fala no cusp né por que vocês não chamam ele aqui pra gravar um episódio no Skylab será que ele eu não sei como é que ele tá hoje em dia mas cara meu pai meu pai trabalhou com Skylab meu pai trabalhava com Skylab no banco no banco ele nem sabia que Skylab fazia show ele disse que o Skylab no banco é completamente diferente ele descobriu que meu primo foi o meu primo também curte e aí uma vez meu primo foi no show e veio falar aqui ele falou é Rogerinho é cara que doideira aí ele começou a ver o show assim eu acompanho ele pelo twitter principalmente que ele me bloqueou lá uma época o que você fez? então eu não lembro o que rolou cara que ele me bloqueou não sei se foi algum engano ou algo assim mas eu realmente não lembro o episódio que fez ele me bloquear e aí passou um tempo uma amiga minha mandou uma mensagem assim pra ele e ele me desbloqueou aí eu passei a acompanhar ele tem uma certa honra nisso pô o meu cerveja me gelou tem um cara que eu queria muito ter conhecido que eu também dei mole também eu queria muito se eu fosse entrevistada por alguém eu já te falei isso seria pelo Albujan você falar porque você queria ser entrevistada é um mote por algum motivo pra gente começar a falar de Maltes Matar sério? a gente voltou então o ciclo se repete mas ai gente vai falar de outra pessoa ah tá o Serguei gente queria muito ter conhecido o Serguei e era pertinho né cara do Rio assim onde ele morava e poderia ter ido lá era Saquarema Saquarema eu sei eu lembro eu fiquei super feliz você falou que você foi bloqueado pelo Skylab eu fiquei super feliz quando eu virei super fã do Skylab foi um momento legal na minha vida uma amiga minha fez um pacto fez um pacto com o demônio num show daquele Monstros do Rock sabe bem antigo assim eu nem lembro que ano foi fez real um pacto com o demônio no meio do show mas é real isso? essas coisas existem mesmo? o que é fazer um pacto com o demônio? descreva calma aí gente deixa eu primeiro contar a história o que que aconteceu? tinha um grupo de amigos tá e nesse grupo de amigos tinha uma uma menina que bebeu e usou muitas substâncias e aí numa altura a menina perdeu a consciência a galera ficou preocupada começaram a tentar socorrê-la e ela perdeu o pulso a mulher morreu no meio do show calado a que tinha feito pacto? não não calma o pacto veio depois a mulher morreu e aí uma outra pessoa do grupo no desespero falou assim eu preciso salvar a vida dessa pessoa eu vou fazer um pacto com o demônio e aí essa pessoa faz um pacto com o demônio e consegue salvar a vida da menina que morreu a menina ressuscitou gente esse show isso é viver né isso é viver isso é calma 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 e aonde que foi isso? foi naquele show há muito tempo que não rola mais mas há um tempo atrás rolava um encontro de grandes bandas de rock tipo assim metálica com sepultura que não sei o que que eram os monstros do rock sim eu não sei te dizer exatamente onde foi esse monstros do rock mas foi num monstros do rock e era um grupo de amigos e aí primeiro aconteceu isso dessa menina pô meteu o pé na jaca geral a menina morreu e aconteceu assim na pista? não não foi na pista não foi meio que tipo tava acabando o show eles estavam saindo desse rolê e a menina perdeu os sentidos e aí rolou dessa pessoa que é uma pessoa amiga também querer salvar a vida dela e teve a ideia de fazer um pacto com o demônio e faz o pacto com o demônio e a menina ressuscita e enfim e aí depois tem uma outra longa história assim porque meio que essa pessoa compromete a própria vida pra poder salvar a vida de outra pessoa então ela sabe que em algum momento o demônio vai voltar pra buscar pra cobrar e o demônio volta pera, pera, pera você não essa parte da história existe? pô, você não vai contar isso é sacanagem mano, não é real isso é real essa pessoa é você? eu não vou contar toda a história tá vou parar a história não precisa se falar a história até aqui não, essa pessoa não sou eu não eu fiz esse suspense até agora que eu tenho esse poder né Danilo você tem mas não sou eu não mas é uma pessoa que eu conheço diretamente conheço quem é muito bem que é o próprio satã é ela conhece o outro lado da história entendeu ela sabe essa história porque a pessoa fez um contrato com o amigo dela que era o próprio satã olha o meu nome no chat cara, ó anota aí quando você entrar no bate-papo esse é um título o que é? amiga capiroto satã sataninha nossa sataninha nossa você foi longe agora agora você foi longe como eu nunca achei que você fosse ousar está ousado o Danilo está ousado que merda é tipo gente isso que é um show né cara que você faz pacto com o demônio isso que é show cara você vai ficar lá numa bolha e aí a pessoa voltou a viver normalmente a pessoa voltou a viver ressuscitou esses são meus rolês gente cola comigo outro dia eu escutei uma experiência de uma menina falando da EQM que ela teve a experiência quase morte e eu vou passar pra vocês o link no YouTube ela teve uma experiência de quase morte quando ela tinha nove anos de idade ela estava numa peixaria com os pais e com uma prima ela estava brincando enquanto os pais trabalhavam nessa peixaria e aí ela sente uma dor muito forte muito muito forte e ela fala olha eu estou com muita dor não sei o que está acontecendo e vai falar com o pai dela e ela ainda fala pra prima dela que estava brincando de vender peixe fala assim toma conta do meu peixe não deixa ninguém pegar meu peixe e aí vai lá no pai e fala assim pai estou com muita dor não sei o que é eu estou com muita dor acho que eu vou desmaiar e a menina de fato desmaia o pai desesperado o pai está sem carro aí ele consegue com um amigo entrar no carro e pegar um bonde até o hospital saem correndo até o hospital e diz que no meio do caminho a menina morre a menina perdeu o pulso e aí a menina começa a falar do que aconteceu ela sente que ela desmaiou e no momento que ela desmaia ela se vê em outro lugar ela diz que ela está em um lugar que é muito frio ela sente a pele dela meio molhada e ela de repente vê uma luz ela se aproxima dessa luz que é uma luz muito muito bonita que ela nunca viu em lugar nenhum e quando ela chega perto tem um homem que ela quer chegar perto desse homem e aí ela vai se aproximando vai se aproximando e ela disse que ela ia tocar no homem e antes que ela conseguisse tocar no homem ela sente uma coisa no alto e ela olha pra cima e ela vê uma gota caindo uma gota caindo uma gota na gota na testa dela cai na testa dela nesse momento ela abre o olho ela está deitada no carro com o pai dela em cima dela chorando em cima dela a lágrima dele caindo em cima dela falando filha fica comigo fica comigo não me deixe e tal e enfim ela ficou morta durante minutos assim dentro desse carro e depois vai ser atendida no hospital e ela até hoje lembra dessa coisa nitidamente ela diz que ela ela acha que foi a oração do pai que manteve ela ali que ela estava morta que manteve não que trouxe ela de volta né e que se ela tivesse tocado nesse homem que ela não teria voltado e o nome dela era Ana Gabriela uma lady na mesa uma louca na cama na maior safadeza você diz que me ama e aliens o que vocês acham? eu sou super alienígena assim eu estou no Tinder para encontrar o George dos alienígenas e eu estou no Tinder alienígena também para conhecer habitantes da lua de da lua de Júpiter na Europa tem um Tinder agora para a gente conversar com a galera lá de da lua de Júpiter não é que eu sinceramente não sei a partir de qual momento a gente não está mais falando sério tá ligado? olha só que coisa cantei essa pedra cantei essa pedra várias vezes se foi desde o se foi desde o desde a minha pergunta sobre aleatoriedade tá ligado? se foi desde o show de rock beleza vamos fazer um a review da carne tá review da carne infinito cast especial review da carne ótimo quem serão os convidados? depende se for depois do fim do mundo vai ser uma loucura quem quiser ir manda um chamado geral quem coloca a gente vai inclusive combinar com as pessoas uns performers para fazerem atuarem assim uns querubins pelados correndo anunciando a rave de carne aí cara aí ó esse é o limiar de seriedade tá ligado? eu acho que mais alguns episódios eu entendo o que que rola é isso é isso você vai entender que esse cupido a flecha dele na verdade é uma cafta que tá vendo inclusive exatamente que boideira que boideira que boideira Zane foi um prazer inundarrável estar convosco é isso é isso gente cara foi ótimo também conhecer melhor vocês dois e participar dessa coisa aqui que no fundo eu acho que foi uma grande incógnita e eu ainda não sei se era é então mas é isso quando rolar a rave de carne a gente se topa sabe o que que é? você sabe você não sabe Danilo é isso 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 Obrigado.